Fala galera, beleza? Estou aqui hoje para falar com vocês sobre as paletas Gonzales. Há muito tempo me perguntei de onde vinha a essência da sonoridade. As paletas têm uma função muito importante na sua sonoridade. As paletas Gonzales possuem uma sonoridade muito boa no que diz respeito a tímulo e resposta, tanto nos graves quanto nos agudos. Tem uma projeção formidavelmente boa e uma geração de harmônicos também muito interessante. No que diz respeito a durabilidade, eu pude comprovar que as paletas Gonzales duram bastante tempo e por serem paletas selecionadas, eu posso aproveitar muito mais uma caixa. As paletas Gonzales me deixam seguro na hora de tocar. Se uma paleta quebrar no meio de um show, eu posso pegar uma outra da caixa, colocar no lugar e ela já está prontinha para tocar. E no que diz respeito ao custo-benefício, eu também pude ficar bastante seguro porque as paletas Gonzales têm uma excelente qualidade e um custo um pouco abaixo em relação a outras marcas de paletas. Então quem puder e tiver oportunidade, teste as paletas Gonzales. Vocês vão gostar bastante. Música 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 Música